E quando traz isso pro campo da internet? Porque a gente tem muito, né? Principalmente o que vem pregando errado, vamos dizer assim, né? Pregando o que não deve. A gente até tava conversando, eu, nós três, no grupo esses dias atrás, de um caso que aconteceu. E aí o Brunão defendendo uma coisa, eu defendendo outra. E ficou uma coisa tipo assim... Porque se você for rebater na internet também, isso só vai virar briga, parece. Do meu ponto de vista é que o pecado se trata na mesa. Você senta com o cara pra falar, pra exortar o cara. Só que infelizmente o cara que tá fazendo errado, ele expõe na internet, né? Essa que é a droga, né? E eu rebater isso na internet também, na minha opinião, só vai gerar uma barulheira do caramba. Pra você não ter fruto. É, não vai ter fruto. Só vai gerar uma barulheira do caramba. E aí o outro posta outra coisa e briga de cá, o outro rebate daqui e briga de cá. O que você pensa dessa... Cara, é horrível, né? O que eu vejo que acontece hoje? Eu vejo muitos pastores... E é claro que é um controle que o cara não vai conseguir fazer. Mas ele tenta proibir a galera da igreja de consumir. Né? E ensinar a igreja, pra que ela tenha o filtro. Todo problema doutrinário, ele parte de uma coisa, de a igreja não ter o filtro pra fazer o julgamento. Né? Então, cara, eu conheço muito, eu já ouvi muito essa história. Assim, não, meu pastor não quer que eu ouça mensagem na internet, falou pra não ouvir esse cara, pra não ouvir aquilo. Cara, não tem jeito. Eu acho que é impossível segurar. Agora, o nosso papel é equipar a igreja pra conseguir fazer o filtro. Pra conseguir fazer a igreja separar o que é bom do que é ruim. Agora, com certeza... É uma loucura, né? Porque tem muita gente que... Tá em igrejas que estão... A coisa tá estranha. A pregação tá fermentada ali. E, às vezes, é uma mensagem na internet de alguém sadio que vai fazer os olhos do cara abrirem. É verdade. Então, porque a gente tá pontuando de uma igreja saudável e ouvindo muita coisa pra fora. E tem o detalhe de um cara que tá preso numa coisa estranha e que vai ser uma mensagem de um cara muito saudável que vai fazer o cara... Pera aí. O teu caso foi pela internet, não foi? Que você conheceu, Lê? Foi, mas não tinha nada zoado a respeito antes. Mas eu falo da... Mas foi onde eu conheci. Cara, a vida da igreja envolve várias coisas, né? Então, eu conheço muita gente hoje, até por esse perfil de doutrina que eu tenho, de ensino. Cara, eu recebo muitas mensagens do tipo, pastor, eu te acompanho muito, bebo de você, do Luciano e tal, mas eu amo minha igreja. Agora, o meu pastor é simples, ele não tem o fundamento. Mas o cara tem todas as outras coisas da igreja. Tem um pastor que ama ele, um cara que cuida, que se importa com ele. Ele tem relacionamento, ele tem espaço pra desenvolver o ministério. Então, cara, não é só isso, né? É um conjunto de coisas. Agora, é uma parte muito importante e, cara, a internet tá aí e ninguém para mais. Agora, voltando no coração daquilo que você tava falando, com certeza a internet não é o lugar pra discutir isso. Mas eu acho que o mais importante, cara, é uma coisa que o Luciano me ensinou. Ele falou, a gente não precisa bater em quem ensina errado, que a gente precisa ensinar certo. Então, eu não preciso falar, ah, o fulano, cara, eu não preciso falar, ah, o fulano. Cara, a gente teve uma situação em Curitiba. Eu preguei essa mensagem, graça manca, por causa de um contexto de pergraça muito grande que tinha lá. E eu fiquei com vontade, na época, de chegar arrebentando, falar, ó, tal igreja tá ensinando. Minha boca chega a costa, não moro lá mesmo. A minha também. A minha também, né? Foi lá em Curitiba? Foi lá em Curitiba. Diz que o tal de Luciano Subirá, rapaz. Ah, lá. Pregando coisas absurdas. Cara, mas assim, foi... Por quê? Porque a gente teve uma história lá que foi o seguinte. Cara, eu sempre tive o coração pro reino. E o Luciano é o cara que só potencializou a visão de reino que eu tinha. Então, começou um trabalho de uma igreja específica lá em Curitiba. Esses caras estavam muito começando. e eles pediram ajuda pra algumas igrejas. Tipo, a gente quer fazer um trabalho aqui que é evangelístico. Então, a gente vai ganhar as pessoas e vai distribuir pras igrejas. Foi essa a mensagem que trouxeram pra mim. E eu incentivei a galera. Eu falei, não, cara, vai lá. Só... Eram músicos em especial. Falei, você não tem uma escala aqui na igreja? Você tá livre? Mano, vai lá abençoar. Vai servir lá. Então, eu tinha várias pessoas da igreja que estavam servindo esse grupo lá. E, cara, aí eles começaram a ensinar. Muita bobagem. Mas, assim, pra ser bobagem, tinha que melhorar muito. E aí, trouxeram pra mim. E eu fiquei com vontade de dar nome aos bois. E foi aí que o pastor Luciano me ensinou. Falou, Farley, não precisa bater em quem tá ensinando errado. Ele falou, cara, ensina certo. Então, se o cara tá ensinando a graça de uma forma errada, ele falou, cara, é simples. Esquece o cara e ensina a graça do jeito certo. Então, eu acho que esse é o princípio. Até porque é injusto, cara, você... Eu lembro de uma situação que eu tive uma vez. A gente cedeu a igreja, emprestou a igreja pra um pastor amigo fazer um evento. E foi um cara lá e fez o evento dele e levou vários pastores. E, cara, eu lembro que eu era recém-ordenado no alcance. E só eu que tava de pastor lá. Toda a galera tava viajando. E eu fiquei, tipo, pra receber esses caras. E subiu um pastor aí, um cara relativamente conhecido no Brasil. E esse cara subiu e começou a bater em todo mundo. Não, porque esse cara aqui dava os nomes. Esse cara não entende nada de evangelho. Porque esse cara aqui precisa se converter. Porque esse cara... Eu fui ficando louco, ficando louco, ficando louco. Falei, eu vou tirar esse maluco daí do púlpito. Saí pra fora, tentei ligar pro pastor Luciano. Ele tava em viagem e não atendeu. Falei, cara, eu não posso chegar aqui. Acabei de ser ordenado, já vou derrubar, meu. Eu não posso arrancar o cara daqui. Mas eu lembro que eu cheguei na mesa de sono e falei, cara, derruba a transmissão. Pode cortar isso aí. E logo que terminou, o pastor Luciano me ligou. Falei, você queria falar comigo? Eu falei, pastor, vem um cara aqui, bateu nesse, nesse. Ele falou, mas falou os nomes das pessoas. Falei, falou, cara. Falei, não, pode deixar. Amanhã de manhã sou eu que ministro. Pode deixar que eu vou resolver. Cara, e era um evento pra pastores. Esse cara começou a falar o nome das pessoas. E todo mundo batia a palma. Foi o delírio pra ver a maledicência do abençoado que tava falando. O chapa. Cara, no outro dia o Luciano foi pregar de manhã. Ele subiu daquele jeitinho dele. Falou, irmãos, eu soube que teve uma mensagem meio polêmica aqui. E eu queria só ler um texto com você. Eu não lembro de cabeça qual que é a referência. Abriu um texto de artes que fala de Festo e Félix, de uma acusação que tinha sido feita sobre Paulo. Então, as autoridades judaicas estavam ali querendo, cara, pedrejar Paulo. E eles levavam as questões pros romanos. E aí eu não lembro qual que é a ordem. Se é Festo que deixou pra Félix, se é Félix que deixou pra Festo. E aí aparece um texto dele dizendo assim, olha, os judeus estão querendo a condenação desse homem, mas eu expliquei pra eles que não é costume dos romanos sentenciarem alguém sem que essa pessoa esteja presente pra poder se defender. Aí o Luciano fechou a Bíblia e falou assim, irmãos, a gente sabe que os romanos não são nenhum exemplo de moralidade. E eles não acusavam... Atos 25, né? Atos 25. Eles não acusavam ninguém sem que essa pessoa tivesse o direito de estar presente pra se defender. Será que nós, como cristãos, deveríamos ter um nível de moralidade menor que o deles? Nossa! Acabou a conversa, né? Então, cara, que é o contrário do Mateus 18, né? Que é o modelo de disciplina. Essa mensagem do Luciano subiu no Orvalho, né? A anterior não, né? Cara, eu não lembro. Eu acho que isso não subiu junto com a mensagem, isso que ele fala. Porque eu lembro de ter ouvido alguma coisa. Sabe que não fui eu que te contei a história mesmo? Será? Pode ser. Porque é uma coisa que eu conto isso em uma mensagem minha. Ah, tá. O cara me marcou, assim, né? Porque eu tenho a impressão de conhecer já. Então, quando você olha pra Mateus 18, o que que é? Cara, teu irmão tem uma coisa contra você. Você vai ter com o seu irmão, cara. Se teu irmão te ouviu, você ganhou ele. Não ouviu? Você leva duas ou três testemunhas. Ele não te ouviu? Você leva pra igreja. Ele não ouviu a igreja? Cara, você trata como gentil publicano. Ele tá dizendo que se afasta da comunhão. Ele tá dizendo que o cara que se diz crente, mas anda como ímpio. Ele tá dizendo que esse cara não é crente. Esse cara é ímpio. Então, esse confronto, cara, na internet, ele só... O cara envergonha o evangelho. E a grande verdade é que, assim, o cara que entra para brigar na internet, a sua grande maioria, ele tá protegido por uma grande barreira, cara, que se chama anonimato. Então, você tá aqui construindo uma coisa. Você tem uma igreja, você tem um rebanho, cara. E aí o cara quer vir bater em você. Por quê? Porque ele não é ninguém. Ele não tem nada pra zelar, cara. Não tem nada pra proteger. Ele não tem uma imagem pra zelar. Então, ele quer crescer em cima de você. Então, o pior lugar pra se fazer isso. E a verdade é que as pessoas não têm maturidade. Eu lembro poucas vezes na vida que eu fiz uma postagem, e eu sempre fui com muito cuidado, mas foi na doutrina. Então, eu lembro que eu fiz uma postagem uma vez falando de... Cara, e eu tinha uma tatuagenzinha só em cima que nem aparecia. Eu fiz uma... Alguém me perguntou. Eu acho que eu postei uma imagem de tatuagem, eu falei, os caras vão bater em mim. Isso também é sete anos atrás. A coisa está mais tranquila. Eu falei, gente, antes que alguém me bata, eu vou falar o que a Bíblia diz sobre tatuagem, sobre marcar o corpo. E fiz uma exposição. Cara, nunca que eu... Nada que eu fiz na minha vida deu tanto comentário. E eu lembro que uma pessoa veio, e uma pastora, e ela foi respeitosa, porque ela chegou e falou assim, pastora, a gente respeita muito você, mas a nossa posição como igreja... Porque, às vezes, eu acho que a pessoa fala de você, fala da tua mensagem, e você faz uma coisa que ela não concorda, e ela quer proteger a igreja. Faz sentido. A gente não concorda com isso, porque a sua exposição é muito rasa. Aí, cara, eu respondi com toda a educação, olha, obrigado, obrigado por você ter feito esse comentário, agora eu gostaria de te pedir sua ajuda. Então, se a minha exposição é rasa, e tem algum princípio bíblico aqui que eu não estou vendo, me ajuda e explica para a gente. Então, ajude a gente a ter um entendimento profundo sobre isso. Cara, daí ela me respondeu. Ela falou assim, não, porque a Bíblia manda não marcar o corpo, e é literal, ponto. Segunda coisa, tatuagem é vaidade, e vaidade é pecado, ponto. Foi essa a argumentação profunda dela. Ela nasceu nela. Eu falei, querido... E o versículo seguinte, que fala para não cortar o cabelo e a barba? O anterior. O anterior. Eu falei, ó, houve um versículo antes, fala para não cortar o lado do cabelo da cabeça e a ponta da barba. Então, se é literal, eu falei, seu marido está em pecado, porque eu vi uma foto de você no seu perfil, e ele usa o cabelo bem curtinho e não usa a barba. Falei outra coisa, se toda marca, como você está dizendo, ela é literal e ela não pode ser aceita assim, eu vi que você usa brinco. Então, você fez um furo na sua orelha que marcou a sua carne para sempre. Você foi numa loja, escolheu um brinco de ouro para pendurar na orelha. Eu falei, isso é o quê? É altruísmo? Não é vaidade isso também? Por que uma vaidade pode e outra não pode? Altruísmo. Cara, só que daí as pessoas... Altruísmo pessoal. Elas tendem a ser ofensivas. É porque ela perdeu o argumento. Eu lembro que eu fui nessa, tem um cara... Briga, briga, briga. Você tem que ir para o inferno. Nossa. Ele é verdade, cara. Então, não dá, porque as pessoas não têm, cara, uma maturidade emocional. E é muito feio isso publicamente. Eu acho que fazer tatuagem e posso ouvir música do mundo é as duas perguntas mais feitas por... É, mas a Federação já recolheu. Recolheu o que vai nós, mano. Vai nessa para você ver. Faz uma caixinha de perguntas lá. Não, já recolheu, já deu isso aí. É as duas perguntas. Não, mas é, sabe? Tipo, vamos perguntar como é que tem mais intimidade. Mas ninguém quer saber isso aí, não, mano. O cara só quer saber se ele pode. É verdade. Mas o cara se quer... Não é interessante isso aí, né? Esses dias um portal bem famoso no Instagram aí postou algum negócio de tatuagem. Morada. É, mas eu não lembro. Ele postou meio que um meme, assim. Só que o perfil dos caras é um perfil evangélico. No Instagram. E aí a galera veio... Zoando tatuagem? Não, meio... Não sei, era um meme. Ah... Não lembro, cara. Apagando um nome, assim, sabe? É. E aí... Aí eu fui e comentei, né? Comentei embaixo, assim. A galera... Nem falou sobre ser pecado, não. Só que a galera já começou a conversar. Aí eu fui no lazer mesmo. Fui na... Fui e já mandei. Gente, é claro, gente. Se a tatu for de rena, é pecado. Porque é de mentira. E o pai da mentira é o diabo. Cara, e aí eu fui ver. Eu falei, nossa, o pau vai quebrar ali. Aí umas horas depois eu fui entrar pra ver. Eu acho que tinham excluído o meu comentário, sabe? Deu muito trabalho pra página, mano. Falei, ah, excluíram, cara. Que droga. Foi muito boa.